Eu até vim olhar aqui, mas pede de perto a posição disso mesmo. Deixar ele aqui. Pra ele ficar chorando. Então, a gente vai lá. E eu trago o joelho pra mim. Desse em flexão e trago pra mim. Vou trocar o lado. O outro lado. Gente, com isso dá pra fazer tudo. O outro lado. Excelente. Muito bem. Deixando ele pode ficar mais nesse sentido assim, né? Do comprimento virado pra mim. E aí eu vou deixar duas cúbico pra baixo. Eu vou pensar nessa flexãozinha aqui. É o mais levinho que a gente tava fazendo. Empurrando o nosso ombro. Devagarzinho a gente vai internando. A gente vai deixar só o joelho esquerdo. E a gente vai estender a perna direita lá pra trás. O nosso ombro pode ficar com o joelho dobrado, tá? Eu posso deixar o joelho dobrado no chão. Cotovelos no solo. Descanso. Eu posso deixar o joelho dobrado, tá? Eu posso deixar o joelho dobrado no chão. Então, bem devagarzinho a gente vai... trocar, pisar uma coisa para o outro lado, descansando. Então, devagarzinho a gente vai voltando. Nós vamos agora estender a nossa perna esquerda na lateral. O joelho direito vai ficar assim, apoiado. A gente vai fazer o seguinte trabalho, que eu inspiro, descendo. E daí eu solto a... E eu inspiro, eu desço. E eu solto. Vou tentar fazer bem lento. Curtindo cada momento do exercício. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, então a gente vai deixar as duas mãos no solo e a gente vai fazer esse trabalho. Quando eu coloco a perna no chão, eu tento aumentar bem o espaço, o pé fica mais possível estendida a perna e os braços também. Eu vou fazer esse trabalho aqui, eu vou sopar lá e inspirar, porque esse é o momento que a gente faz a abertura. Solto, inspiro, alongando o pé, passa no seu tempo, faça da forma mais tranquila que você puder. Ok. 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 Então, devagarzinho a gente vai retornando e a gente vai fazer a mesma com os perfumados. Estendendo lá a outra perna. A gente pede essa mantinha aqui para acomodar melhor o joelho, né? Aqui. Eu vou inspirar, soltar, inspirar e soltar. Construindo com calma o trabalho. Inspirar e soltar. Inspirar e soltar e soltar. Inspirar e soltar. Estão muito bem, gente que estamos. A gente vai pensar que os braços se estendem ao máximo. Aí eu vou fazer isso, eu solto, inspiro e empurro o chão com as mãos, solto, inspiro e solto. Inspiro e empurro o chão com as mãos, solto e empurro o chão com as mãos, solto e empurro o chão com as mãos. Inspiro e empurro o chão com as mãos, solto e empurro o chão com as mãos, solto e empurro o chão com as mãos. Não sei se vocês querem tranquilas, tranquilos, né, Max, também. O que eu vou fazer? Qual foi a manga? Na quina, tá vendo? Na quina do stepzinho que a gente improvisou, né? Foi na quina. Isso. Daí a gente vai fazer esse andado. Inspiro, solto. Inspiro, solto. O bacana da gente trabalhar com mini step é que a gente consegue executar os ângulos de abdominal alto, baixo e médio. Acostume-se a fazer isso. Vai ficando fácil o contém. Vai ficando fácil o contém. Vai ficando fácil o contém. pente fixar os pés na chão... A gente vai deixar. Vou deixar o Ivan na mão. A gente vai fazer o seguinte trabalho. Abrir o tempo. Abre o Oceano. Sim. Obrigado. E aí, gente. Então, a gente vai agora subir e esperar. Usamos as pernas e a gente agita bem a bacia sobre ele. Então, a gente vai se estendendo lá. E aí, gente. Respire profundamente nessa barra. A mão esquerda no joelho direito. A outra mão pode segurar lá a manta. Tá vendo? Você pode segurar alguma parte da manta. Onde você conseguir. A própria perna você torce. Por cima do seu ombro. Tá vendo? Tá vendo? Então, no momento a gente vai aguentando. A gente vai fazer a mesma coisa pelo outro lado. Segurando os torcedos. D65JJ. Tá vendo? Tá vendo? E então, devagarzinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estender a nossa perna direita. Assim, se quiser, as duas vezes, deixa assim a outra perna. A gente vai lá na direção do nosso pé. E vocês mantenham. A gente vai lá na direção do nosso pé. A mão volta, o pé, ela se solta, a gente olha lá para trás. A gente vai lá na direção do nosso pé. Então, assim, da cabeça, na lateral, a gente vai lá na direção do nosso pé. A gente vai lá na direção do nosso pé. Seguramos o pé lá com as duas mãos e novamente voltamos prontamente sobre a perna. Puxa bem, puxa bem, suba a sua repé. Puxa bem, suba a sua repé. E devagarzinho a gente vai voltando. A gente vai fazer a mesma coisa agora com o outro pé. Estendi. 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 Me ajeito aqui. Vou lá na direção do meu pé. Estendi. 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 O posto, a perna, mantemos. A gente vai fazendo a lateralização. A gente vai se voltando sobre a perna. A gente vai se voltando sobre a perna. Solto e expiro. Solto e expiro. Aqui a gente tem um trabalho bem bacana para o laço alopéu e para o abdômen embaixo. Se você colocar a mão logo abaixo do seu umbigo e apertar, você vai ver que está tudo duro. Tudo tonificado, tudo em atividade muscular. É normal a gente sentir que toda essa faixa do umbigo lá para trás também fica com fadiga. Eu estou aqui, eu vou fazer esse trabalho. Um lado, costa no sol. Trabalhando um pouquinho de transverso abdominal. Tchau. 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 Paramos aqui no meio novamente e a gente vai fazer esse trabalho. Se tiver difícil, você deixa as mãos. Se estiver tranquilo, você vai deixar os cotovelos. Aqui eu consigo sentir além do trabalho em torno do umbigo, até as coxas trabalham. Excelente. Muito bem, a gente vai escorrigar dele. Ó, a manta, o edredom, eu tinha falado para vocês, o edredom, né? O edredom, nesse caso, seria até melhor, tá? Porque a gente vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer esse trabalho. Sair um pouquinho e voltar. Então, o edredom, nesse caso, ele vai ser confortável mesmo. Aí eu consigo. Tá vendo? Um suporte melhor. Essas coisinhas que a gente está usando sempre, mantinha, ensolto, ar. Deixa ali sempre a mão no cantinho, porque você vai precisar. Né, ó. Ficou um trabalho bem bacana. Que o step dá um suporte para a gente. Ele vira quase um ladder barrel, né? Quase aquele equipamento de pilates. Isso, assim. Ele vai se sentir mais confortável. Assim, faz mais um pouquinho. Marcos, no último, né? As outras pessoas vão fazer aqui, ó. Uma torção. Assim, faz mais um pouquinho da lateral. Depois já vai para a torção. Espeira e solta o torceiro. Tchau, tchau. Muito bem. A gente vai deixar assim. O edredom em cima. O edredom embaixo. E a gente vai fazer assim com a tesourinha, ó. Ora a perna de cima para trás. Subiu. Ora ela vem para frente com a tesourinha. Cortando na frente. Cortando atrás. O punho de cima, ele pode estar estabilizado. Eu posso deixar a mão apoiada nos dedos. Então, continuando assim. Subir. Subir. Subo, corto atrás. Subo, corto a frente. Trabalho lateral bem intenso, né? Subindo. Excelente. A gente vai descansar assim. Abrindo, olha, a lateral. O braço de baixo se estende à frente. O de cima se estende para trás, dentro do limite aí do seu espaço. E a gente fica aqui um pouquinho. A gente vai fazer um ligeiro balanço, bem pequenininho, ó. Como se eu viesse um pouquinho à frente e um pouquinho para trás. Para a gente liberar mais essas fáceas intercostais. Que quando ele está ansioso, essa área fecha. A gente vai fazer um ligeiro balanço, bem pequenininho, ó. A gente dobra de baixo e estende mais ainda de cima. Abre mesmo. Braço de baixo, vai dobrando, vai passando embaixo da nossa cabeça. E a mão de cima vai segurar lá o nosso tornozinho. É só um alongamento. Eu nem estou fazendo força muito com a coxa. Eu só estou segurando realmente. A gente já está indo para o... Já terminou, né? Três quartos da aula. E a gente está indo já para os últimos quinze minutos. Relaxa o seu joelho. Não deixe ele muito alto, não. Para não pegar a lombar, ele fica mais relaxado. Mais baixo. Descansa. Não troque ainda. Fica assim um pouquinho, uma torsãozinha. Que ajuda a gente a relaxar. E está muito alongado? Se a gente simplesmente levanta, pode descender, né? E geralmente é assim que a pessoa descende o músculo. Quando ela vai para a máxima amplitude de alongamento, aí faz força. Aí descende. Então, muito bem. É assim a gente levanta. Eu vou virar de lado. Vocês podem ficar só de costas. Eu vira de lado e eu tenho que acompanhar vocês aí no vídeo. Então, eu estou assim, né? Este lado. Isso. A gente vai se ajeitando. E a gente vai lá para aquele trabalho da pirau. Inspiro. Solta. Inspiro. E solta. 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 Obrigado. 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 Muito bem. A gente vai fazer a tesourinha subir e deixar o quadrilhão. E eu tenho que pensar isso. É uma tesoura em que sempre que a perna de cima desce a de baixo vai tentar subir. Vem uma vez pela frente Uma vez por trás Uma vez pela frente Uma vez por trás E aí E essa massagem Que a gente faz no deslizamento Ela ajuda muito na gordura acumulada Seguramente, né? Solta as faces E aí Excelente E aí a gente vai se deitar, lembra? Assim Braço de baixo Estendido à frente A gente faz aquele enrolamento Levezinho A gente fez uma prática que contemplou Em mais grupos musculares do corpo Cadê anterior, lateral Oblíqua Posterior Trabalhamos um pouquinho Os aspectos aeróbicos Lá na estéia Onde baixo dobra Estende, estende, estende Estende O braço de baixo dobra O braço de baixo dobra E a mão de cima Segura lá o nosso Fornozinho Está muito bem Última etapa da aula Faltam 10 minutinhos Para acabar a aula agora Menos de 10 Tem que sempre Para a gente relaxar Então o que a gente vai fazer, gente? Vai sentar de novo Aqui O pessoal Para a gente fazer esse arranjo Para ir para trás Sentem E eu deito Tiro Qualquer coisa que tem Do cabelo Está bem? Vou segurar Com o meu joelho direito Ok? E a gente vai Com calma Colocar a posição Com o meu joelho direito E a gente vai E então, devagarzinho, a gente vai esprender as pernas lá para o alto. A gente vai inspirar e a gente vai soltar lá bastante as pernas. E as pernas vão se encontrar na diagonal à frente. Eu venho, se eu posso, eu trago bem para mim, aí eu vou lá afastando e diagonal à frente. É como se eu pudesse fazer diagonal para trás e diagonal para frente. Mais lento que a gente pode. Tchau. 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 a gente vai fazer uma perna pra gente e outra se estende trabalhando embaixo de novo e a gente vai trabalhar com essa respiração pode ser feito pelo marido a gente vai fazer uma perna a gente vai fazer uma perna a gente vai descansar 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 inspirações profundas observa a sensação dos quadris em contato com o chão a gente vai descansar a gente vai descansar a gente vai descansar a gente vai descansar Obrigado. Obrigado. Obrigado.